Então, pessoal, eu também posso filtrar aqui os municípios que eu quero que apareça, de algum estado, por exemplo. Então, para isso, é só, eu vi aqui em propriedades, fonte, e é para eu clicar aqui em ferramenta de consulta. Está aqui em cinza porque eu estou com o modo de edição ativo nessa camada. Então, é só finalizar o modo de edição clicando nesse lapisinho aqui, clico em salvar, e depois vou lá novamente em propriedades, ferramenta de consulta. E digamos que eu queira mostrar somente os municípios do Rio Grande do Sul. Então, eu venho aqui em sigla UF, clico aqui em tudo, e aqui aparecem todos os dados que tem nessa coluna. Então, para fazer a filtragem, é bem simples, é uma expressão que eu quero dizer, que eu mostrar o que é que eu quero. Então, qual é a expressão que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar sigla do estado e o estado que eu quero. Então, é só dar um duplo clique aqui, é igual a RS. Então, o que eu estou dizendo aqui com essa expressão? Eu quero que filtre e me mostre somente os municípios que estão naquela tabela de atributos, onde a sigla do estado é igual a RS. Então, vai mostrar somente os municípios do Rio Grande do Sul. Se eu clicar aqui em testar, ele vai dizer aqui quantas linhas vai me retornar. Deu certo, é só clicar aqui em OK, 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 e agora está mostrando aqui agora somente os municípios do Rio Grande do Sul. Se eu quiser remover isso, é só voltar lá para propriedades, ferramenta de consulta e excluir isso aqui, OK, OK, tudo certo.